Eu gostava de ser com uma Luciana. Já sei que ela vai ter um programa para crianças e eu vou ver. Vou ver a Luciana 5. Nós queremos ver a Luciana no Visão. Eu estou a 8 anos e vou ver o programa Luciana 5. Luci! Lá para a mulher! Luci, vem aí!